Boa tarde, pessoal! Vou mostrar pra vocês hoje aqui, eu temperando uma carne pra fazer esfirra. Aqui é a 100, 1 kg de a 100. Ó, a 100. Você manda moer duas vezes, eu mando moer duas vezes. Aí já coloquei o sal, sal a gosto. Ó o alho. Alho e cebola, né, junto. Pápria picante, um pouquinho. Ó, pimenta calabresa. Os temperinhos é a gosto, né? Temperinho é do seu gosto. Vou pôr aqui uma colherzinha de orégano, ó. Vou temperar a carne. Aí o tempero é a gosto. Você coloca o que você gostar do tempero. Do jeito que você gosta. Vou temperar aqui. Mais tarde vai ter um esfirra aqui. Aí vou mostrar, tô mostrando agora temperando a carne, né? Aí depois vou mostrar preparando a massa da esfirra. E vocês vão acompanhando aí. Acompanhando passo a passo. Cheiro verde. O cheiro verde acabou. Cebolinha, né? Cheiro verde. Aqui, ó. Aí se você gosta, você coloca. Se você não gosta, você não coloca, entendeu? Cheiro verde. Comprar mais. Eu gosto de comprar e... Cheiro verde, cortar, né? E colocar no congelador. Gente, hoje tá um quente aqui, viu? Tá quente e quente mesmo. Meu pai amado. Você pode fazer também da carne no musco. Mas só que o acém é melhor. Entendeu? Mas se você preferir outra carne também, é a gosto, entendeu? Aí vou pôr vinagre. Você pode pôr limão também, mas vou pôr vinagre. Vinagre. Bastante vinagre. Gosto de vinagre, vou pôr bastante. Deixa a temperadinha, né? Vai curtindo aqui. Depois eu preparo a massa. É muito rápido de fazer, gente. Pensa numa receita boa. Chegar uma visita. Você vai receber uma visita na sua casa. Uma coisa rápida de fazer. Gostou, todo mundo gosta. Todo mundo come, todo mundo gosta. É difícil quem come. Esfirra. Ainda mais assada, né? Toma um pouquinho de sal. Dá pra não salgar, né? Todo mundo gosta de esfirra. Difícil que ele não gosta. É muito bom. Essa receita é boa. Eu vou mostrar pra vocês. Do jeito que eu faço aqui, entendeu? E se vocês souberem de outra maneira de fazer aí, ó. Vocês falam. Aqui ele faz carne moída. Eu gosto de fazer de carne moída. Fazem que a gente goste de carne moída. Aí. Carne moída temperada. Aqui tem um quilo de carne moída. Aí eu vou tampar. Vou tampar ela aqui com paninho. Pra gente começar a preparar a massa. Vamos fazer a massa dela. A massa a gente tem que fazer esfirra, né? Pessoal, esse é o ingrediente da esfirra. Uma bacia, né? Dois ovos. Dois ovos. Que vai direto na minha bacia aqui. Dois ovos. Bacia. Bacia bem grande. Sal. Sal. Pra vocês verem. Sal. Açúcar. Ó. Açúcar. Tantinho aqui, ó. Pouquinho. Ó. Xicrinha, né? Açúcar. Óleo. Esse aqui de óleo. Ó. Óleo. Fermento, né? É a sua preferência? Fermento pra pão. Vou pegar aqui uma saquinha. Fermento pra pão. Coloca aqui. Vai misturar. Tá quente, né? Hoje tá quente, né? Vai rapidinho, vai crescer a massa. É bem fácil, gente. É bem fácil, gente. Não tem segredo, não. Eu gosto de fazer nessa bacia aqui, grandona, né? Tem mais espaço pra poder mexer. Fica melhor assim. Ó. Viu? Misturou. Água. Esse copinho aqui. Água. Água. Joguei tudo. Água. Dá uma mexidinha. Nem precisa de imbornar. Água do zoneiro tá pegando fogo, né? Dá uma mexida. Mexidinha. Tá fazendo essa massa, nossa esfirra, né? Aí vem aqui o trigo. Da sua preferência, o trigo. Não tem marca. O trigo que você tiver aí. Esse é o trigo. Colocando. Mexendo. Colocando. Mexendo. Não tem esse negócio de trigo. O trigo é o que você tiver na sua casa. O que você tiver aí, você pode fazer com esse que você tem aí na sua casa. Não tem problema. De trigo, não. Aí. Vamos pôr as mãos agora, né? Mão limpa. Pôr as mãos. Não tem como, né? Só vá com essa colher aqui de silicone. Pôr as mãos. Vamos pôr o trigo aqui. Já tá limpo já a pia já. Vou ver o trigo. Tá limpa a pia. Desocupei, mintei. E vem aqui com a massa. Solvada nessa massa. Vamos solvar essa massa. Vou pegar a pia. Ó. Ó. Vamos solvar a massa. Solvar ela. Simples de fazer. Não tem segredo, não, gente. Não tem segredo. Muito simples de fazer. Entendeu? Não tem segredo, não. Então. Calor, né? Meu pai é mato. Quente. Tá. Ó. Dá pra vocês verem aí. A massa, como é que tá ficando, ó. Ó. Aqui. Ó a massa. Ali é mole. Vou pôr um pouco de trigo. Tá um tempinho bonito. Acho que vai chover. Ai, tem essa pessoa que chove, né? Tá bom. Chuva. Vai dar uma refrescada, né? Meu Deus. O sol é bom, mas a chuva, né? Nossa, melhor ainda. Chuva, tudo de bom. Bom pra gente. Bom que refresca. Acaba poeira. Bom pras plantas, né? Meu Deus. Como que é gostosa a chuva. Vamos agradecer por tudo, né? Pela chuva, pelo sol. Pelo frio. Que muitos querem contar frio, reclamam. Mas contar sol, reclamam. Quando... É difícil. Vamos agradecer por tudo. Pelo sol, pela chuva. Pelo frio. Quando tem frio, né? Quando é tempo de frio. Vai sovando a massa. Olha só. Vou botar aqui de trigo. Ó. Pelo trigo. Ó. Vamos sovando. Vamos sovando. Vamos sovando a massa. É tão simples, gente. Muito simples de fazer. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Olha. Olha só. Estão vendo aí? Ó. Viu? Já tá crescendo já. Vai ser rápido hoje aqui. E pra assar é rapidinho. Porque demora você... A montar esse fio. E depois é rápido. Pra assar é rapidinho. Muito rápido. Ó. Vou deixar aqui dar uma descansadinha. E já nós voltamos. Então, paguei com paninho. Vou botar aqui um paninho aqui. Né? Deixa dar uma descansadinha. E eu descansar ali. Só descansou a massa. Só um pouquinho tempo. Tempo. Descansou a massa já. Aí você vem aqui, ó. Vamos dividir assim. Vamos fazer... Ó. Dividindo em quatro. Você vem aqui. Faça o trigo, né? Vou pegar a sua massa. E eu faço assim. Vou fazer assim, ó. Pra que esse processo aqui... Você já pode saber o tamanho que você quer a sua esfirra. Se você quer grande... Menor... Entendeu? Na hora que você corta, vocês já sabem. O tamanho vai ficar. A sua esfirra. Você vem aqui, ó. Faz uma bolinha assim, ó. 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 Fazer uma bolinha. Coloca ali. Aqui. Fazer uma bolinha. Ó. Coloca ali. Fazer uma bolinha. Coloca ali. Ficou pequena. Vou colocar aqui no meio. Eu gosto de fazê-la com o tamanho bom. Vou fazer muito pequenininha, mas... Se for assim pra festa, né? No caso, não se fazia pequenininha, não. Mas você vem aqui. Você corta assim, ó. Tá vendo? Ó. O tamanho que você quer. Ó. Ó. Assim, ó. Tá vendo? O tamanho que você quer. Você vem aqui. Faz assim. Bolinha. Ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Assim. Bolinha. Ó. Pegar uns pedaços. Aquele aqui. Vamos cortar. Esfira. Um. Quatro. Esfira. Ó. Aqui não sai perfeito, não. Sai são as maiores. Outras mais ou menos. Entendeu? Vai sair assim. O tamanho. E daí. Sabe assim mesmo? O tamanho da outra. Será certinha. Assim. Faça assim. Vocês fazem de outro jeito aí? Como é que vocês fazem? Ó. Deixa nos comentários aí, gente. Vamos comentar. Pode falar. Comenta aí. Fala aí. Você tem outra maneira de fazer. Outra receita. Pra me passar. Eu quero aprender também. Pra poder fazer, né? Tem outro jeito pra poder fazer. Vocês me falam aí. Eu quero aprender também. É bom, né? A gente compartilhar. Receita. Você tem uma receita aí. Pra me passar. Pode falar. Aí, pessoal. Ó. Peguei um aqui. Bolinha. Coloca aqui. Na pia. Tão vendo aí? Tá vendo? Coloca na pia aqui. Um tábio com trigo. Gente de Deus. Esse calor, né? Acaba com a gente. Deu para lá. Aí. Isso assim. Tão vendo? Aí eu vou pegar aqui a carne. A carne temperada, né? Que eu já temperei já. Mostrei já pra vocês aí. Ó. Peguei a carne aqui. Ó. Carne crua, né? Temperada. Ó. Você vem aqui, ó. 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 Aperta aqui assim, ó. Vem aqui, ó. 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 A própria se espirra. Aí eu vou pôr na assadeira. Ó. Vem aqui, ó. Pôr na assadeira. Vou pôr assim. Ó. Tá vendo? Vou colocar todas aqui. Deixa eu jogar um trigo só. Quando você colocar, ela vai crescendo. Quando você fazer as outras, ela vai crescendo aqui. Tá vendo? Não, não tem segredo, pessoal. É isso aqui mesmo. Ó. Peguei a bolinha. Vem aqui. Eu já fiz as espirras assim. Já fiz já com recheio de frango. Frango desfiado com catupiry. Fica gostoso. Catupiry e requeijão. Fica bom. De frango. Recheio de frango. Mas de carne assim, é melhor. O Marcelo gosta mais de carne. Ó. Mas você pode fazer de frango. Também fica gostoso. Eu já fiz de frango já. Ó. Vem aqui, ó. Ó. Faz o biquinho assim. Ó. Aperta. Vem aqui. Ó. Ó. Vem. Ó. Nossa espirrinha. Vem aqui, pôr na assadeira. Pôr na assadeira. Desse jeito. Vamos continuar. Fazer todas. Pessoal, terminei de enrolar. Deu 19 esfirras. Olha aqui pra você ver o tamanho que tá. 19 esfirras. Agora vou passar o ovo nela. Peraí. Pessoal, deu 19 esfirras. É lá pra vocês verem. 19 esfirras. Agora vou passar aqui aquele... O ovinho, né? Pra dar corzinha. O ovinho com café. Aqui, ó. Já misturei já o ovo. A gema, né? Do ovo, ó. Café. Só a gema. A clara joga fora. Você vem aqui. Pincelar. Pincelar todas as esfirras. Todas as esfirras. Passar uma por uma. Aqui, pessoal. Já acabei de pincelar as esfirras, né? O forno já tá pré-aquecido. Vou levar no forno agora pra passar. Aqui, pessoal. Já pincelei as esfirras, né? Vou amassar agora. Prontinhas. Olha aqui. Coloquei passar. Primeira assadeira, né? Coloquei passar. 20 minutinhos. O forno tá quente. Olha lá. Vou pôr só uma assadeira. Vou pôr duas. Nós não queimamos embaixo. Daqui a pouco nós volta. Aí, pessoal. Nossas esfirras aqui ficou prontas. Aqui, ó. Tá assadinha já. Deu 18 esfirras. Olha só. Agora o Marcelo aqui vai provar que as esfirras ficou boas. Marcelo, comenta o pessoal aí, Marcelo. E aí, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Cheguei no trabalho, né? Vou experimentar agora aqui as esfirras. Experimenta aí. A ver se ficou gostosa, hein? Você experimentou já? Já. É? Mas experimenta você. Com o suco primeiro. Tem um suquinho gelado aí. Suquinho. Na noite da tarde, né? Suquinho de laranja. Gostou do suco? Ficou bonita esse esfirro. Olha aqui pra vocês verem. Ficou bem fofinha. Suquinho de laranja com esfirra. É. Baixinha agora da tarde. Sim. Da noitinha. Ó. Bem fofinha ficou, ó. Vamos lá. Espeitar uma filhão. Tem um molhinho de pimenta aí, Marcelo, ó. Ficou soz com molhinho, né? De carne. Espirra de carne. Essa é de carne, aham. De carne. Prova aí pra gente ver. Põe pimenta. Deixa eu mostrar. Ó. Tá bem molhadinha, né, Marcelo? Gostosa. Ficou gostoso, hein? Aí, pessoal. Vem ver. Ficou bem fofinha, bem molhadinha. Tá servido aí, pessoal? Aí. Vocês querem, ó? Tá servido. Vamos comer esse firrinha. Mostra aqui de novo, Marcelo. Vai lá. Ó. Bem molhadinha. Vai pôr com a pimentinha, né? Pra ver se ficou bom. Molhinho de pimenta. É. Quem gosta, né? Tem que ter um molhinho, né, Marcelo? É. A gente gosta aqui de molho, de pimenta. Tem ketchup, mas eu gosto de molho, de pimenta mesmo. O suco, o garante, né? O suquinho, geladinho, né? Tá muito calor pra tomar café. Eu vou tomar um suquinho que é melhor. E aí, amor? Tá bom, hein? Tá muito bom. E aí? Muito delicado, muito bom. Dá pro pessoal fazer na cadeira, você acha? Pode fazer aí, que ficou muito gostoso, ficou muito bom. Dá pra fazer? Eu recomendo, dá pra fazer. Muito gostoso. Que nota que você dá, amor? Aí, ó. Nota mil, hein? Muito bom. Aí, pessoal. Ele ficou bom, então. Ficou bom, né? Pela nota que ele deu. Então, ficou bom. Molhinho. Ó, molhinho aí, ó. Lanchinho da tarde, da noite, né, Marcelo? É. Muito bom, né? Chegou uma visita na sua casa. Eu mostrei a receita aí, a passo a passo. Pode fazer, que vai dar certo. Vai ficar assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Pode fazer. Pode fazer, que tá deliciosa. E vai dar certo. Vai dar certo, ó. Ó. Pode fazer. Você recomenda, então, Marcelo? Pode fazer. Muito bom. Então, tá, pessoal. Foi o nosso vídeo de hoje aqui. Mostrando pra vocês aqui a receita aqui das esfirras que eu faço aqui em casa. Né? Aqui, nossa esfirra aqui. Pode fazer aí na sua casa que vai dar certo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal também, pra dar uma força aqui pra gente. Ativa o sininho, pra não perder a notificação. Compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Fala tchau aí, Marcelo. E faça uma receita aí, que é muito boa, hein? Porque gostou. E fiquem todos com a paz de Deus. E até o próximo vídeo. Comenta aí, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam aí, viu? Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.